Fala amigos, eu sou a Gia Sobral e no vídeo de hoje eu vim trazer uma maquiagem pra vocês Pra vocês usarem no dia a dia, de uma forma fácil de fazer, bem rapidinho E eu vim fazer essa introdução do vídeo porque eu vou acelerar o vídeo todinho agora E vou narrar do jeito que vocês gostam Só com produto baratinho essa maquiagem, tá? Eu vou deixar na descrição todos os produtos que eu usei aqui E espero que vocês gostem, né galera? É isso, continua assistindo o vídeo, que eu não gosto de enrolação não Ah, se inscreve no canal, já deixa o teu like, por quê? Porque a gente é brother, Gary Brother faz isso E agora, vambora! Vou começar a narrar, soltar vídeo aí E é isso, tchau, daqui a pouco eu volto Tananã, pronta Lembrando que eu já fiz a minha preparação de pele toda Se vocês quiserem, eu faço um vídeo à parte, mostrando como eu faço a minha preparação de pele Agora eu já vou direto pra base, corretivo, tananã, 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 tá? E é isso, deixa aí nos comentários se você gosta desses vídeos Se você quer ver mais vídeos assim, por aqui E é isso, vocês estão vendo que eu tô postando vários vídeos, né galera? Tá tudo palizado aqui Se você, ah, não sabia, pois é, entra aqui no canal que tem vários vídeos Agora chega de enrolação, bora começar esse vídeo aqui Comigo não poderia ser diferente, né? Comecei a gravar e o que aconteceu? Base acabou Mas não tem problema não, catei outra base ali Só quero um tom mais claro que eu fiz Misturei com um tom mais escuro e ficou show de bola Inclusive, se você olha, parece que a base foi feita pra mim Mas foi nada, eu que criei mesmo Um troço que tinha dado errado e que depois deu certo de novo E aí a cobertura é show de bola Eu adoro a cobertura dessas bases aí, gente Porque ela fica show de bola, maneira mesmo E aí, com a sua cobertura dessa base Já deixa uma pele show de bola pro dia a dia Que é o que a gente quer, né? Vai cobrir bem e vai super funcionar Eu vou até aplicar corretivo depois Já vou avisando aqui Mas aí se você não quiser, você não precisa Porque a base já dá uma cobertura maneira Olha a diferença Olha que show de bola Ah, eu amei Eu venho com esse corretivo também da Ruby Rose Alô, Ruby Rose, me patrocina, por favor E aí eu taco um corretivo ali Pra dar uma iluminadinha mesmo, maneira Só que esse aí é até do tom da minha pele Só pra neutralizar Se você tem uma olheira bem forte Passa um corretivo pra neutralizar Que vai dar super certo, tá? E aí depois eu venho com a mesma base Que era mais clara Eu venho com ela pra poder aplicar ali embaixo também Só pra dar uma iluminada, entendeu? Dar um arzinho maneiro pra cara Fica uma coisa show de bola Aí foi o que eu fiz mesmo Mas nada de mais não Aí eu taco ali no centro do rosto, entendeu? Eu não... Eu aplico com a parte da frente E a bundinha da esponja Eu coloco pra esfumar Gente, super funciona E aí você pega uma esponja Só se você já decide o negócio todo, entendeu? Aí taca ele ali no queixo Ali na testa Um pouquinho ali É no centro do rosto, entendeu? Pra dar uma iluminada show de bola Pô, vem com contorno Coisas leves E aí é o mesmo negócio de contorno e iluminador que eu tenho, entendeu? Eu uso sempre Eu uso em todos os vídeos a mesma coisa, gente Não muda nada a minha maquiagem Mas aí pra você usar no dia a dia Super funciona Eu gosto de passar um contorno Aí, Gina Mas eu não gosto Então você não usa Porque eu não tô te obrigando a fazer nada Tô te mostrando o que que eu faço, entendeu? E eu taco um contorno Que eu acho que fica maneiro pra caramba Taca ali no nariz Aí, Gina Não gosto Não faça É tudo muito simples Gosta, faz Não gosta, não faz, entendeu? Aí eu dou aquele contorninho Show de bola Depois eu venho com pó Gente, pó banana por quê? Porque aí vai tirar aquele aspecto de base O negócio molhado Entendeu? Vai ficar aquela coisa seca Pra também tu não ficar Marcando todo o mundo O que que aconteceu ali, gente? Que nem eu lembro Ah, tá Eu fui catar o negócio Pra poder limpar a sobrancelha Tu tava cheio de base Aí eu passo o cotonetezinho Maneiro com o demaquilante Pode passar cuspe também que limpa Mas aí pra ficar maneiro pra vocês Passa o demaquilante Aí eu corrijo a sobrancelha Eu tenho até micro Só que eu não fui fazer o retoque Porque eu sou uma burra Aí eu vou e dou um retoquezinho ali Show de bola Com lápis mesmo Ah, é de não obrigatório? Não é Mas eu, se eu fizer uma maquiagem qualquer Não ajeitar a sobrancelha Pra mim Finge que nem fiz então Entendeu? Aí passei ali o produto Depois eu venho esfumando Com um pincelzinho mesmo Aquela escovinha Porque aí ela não fica marcada Fica show de bola Galera, pode usar aí Que aí pra você usar no dia a dia Vai super funcionar Entendeu? E aí passou o tempo O que que eu vou fazer? Nem lembro, galera O que que eu vou fazer ali? Eita, fui pensar Ah, tá Lembrei agora Lembrei a louca que tá vendo, né? Eu passei o Eu passei o corretivo embaixo Pra dar um contorno na sobrancelha Que eu gosto dela Bem marcadinha Aí fica tão bonito Ah, é obrigatório? Não é Nada é obrigatório Tu faz se tu quiser Depois tu vem com um pó Do seu tom de pele E vai varrendo todo o pó banana Que fica maneiro pra caramba Entendeu? Que aí não fica aquele aspecto Brancão Entendeu? E aí depois eu vou limpar Só a base ali Que eu passei na boca Show de bola E pronto Aí vou tacar agora o que? Uma máscara de cílio Entendeu? Tô usando uma aí Nem sei qual a marca que é Mas vou deixar tudo aqui na descrição É que eu tô lembrando Tô narrando aqui Não tô lembrando não Mas aí tu tá com a máscara de cílio Como a proposta É um negócio pro dia a dia E eu não tacar aqui um cílio, né? Aí vim com um glossinho E pronto Já tô pronta, belíssima Tô aqui de volta Já com a maquiagem pronta E gente, esse foi o resultado Vou chegar bem pertinho aqui Pra vocês verem Uma pele bem prontinha Dá pra você sair de boa Pra qualquer lugar Porque você tá pronta Você pode incrementar essa maquiagem, tá? Eu não coloquei a opção do iluminador Porque nem todo mundo gosta Eu não coloquei o blush Porque nem todo mundo gosta Mas aí você pode ir adaptando Você pode aplicar um blush Um iluminador Você pode colocar um cílio Pode mudar a cor do batom Pode fazer de repente uma sombra Isso aqui foi bem Uma coisinha bem tchananã Bem fácil mesmo pra você usar No seu dia a dia Ai, sem quebrar Pelo amor de Deus Ai, eu quero sair Pra ir, sei lá Resolver uma coisinha ali Quero ir no shopping Dá pra você ir de boa Prontíssima Belíssima E vai dar tudo certo Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa aqui nos comentários Que eu vou trazer mais vídeos Assim pra vocês Se vocês querem ver Uma maquiagem sendo trocada Uma maquiagem do dia a dia Pra uma maquiagem mais elaborada Comenta aqui embaixo Que eu trago esse conteúdo Pra vocês também E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo